Bom dia, senhoras e senhores! Sejam muito, mas muito bem-vindos de volta aqui ao canal e a mais um Boletim NSS. Hoje, dia 1º de fevereiro, se prepara que a bomba estourou, aposentado pensionista do NSS. Eu trago novidades nessa manhã de hoje aqui pra vocês. Primeiro dia de fevereiro, hoje sim, tudo vai acontecer no Congresso e você não pode perder. Já se prepara, vocês estão preparados? Porque hoje é onde tudo se abre, acabou o recesso parlamentar, volta a tudo acontecer, a tudo tramitar, a tudo se movimentar no Congresso. Já começou a sair um monte de notícia nova e eu estou aqui, claro, nessa manhã pra atualizar você que é aposentado e pensionista nesse mundo da Previdência Social, onde tudo pode acontecer, onde tudo já está acontecendo, onde o governo já vem se pronunciando. E eu vou trazendo aí pra vocês as informações, tá? Antes de eu começar, gente, eu quero dizer que eu tenho cinco notícias aqui hoje importantíssimas já nessa manhã. Então preste bastante atenção, assista o vídeo até o final e aproveita e deixa o seu like aí no vídeo, né? Compartilha, grupo de WhatsApp, Facebook, Telegram, com quem você puder. E comenta aí de onde você fala, qual que é seu nome, qual que é a cidade onde você está falando. Você gostaria de ter o décimo terceiro agora, nesse início de ano? Responde aí pra mim. Ou pra você é melhor o décimo terceiro no fim do ano? Responde aí que eu estou fazendo uma pesquisa com os inscritos do canal e eu gostaria muito que você respondesse. Enquanto você vai me respondendo, eu vou trazendo as informações pra vocês. Como eu disse, teremos aqui cinco notícias, tá? Eu também quero aproveitar pra convidar vocês a seguirem nossa página no Facebook. O Alô NSS tá nas principais redes sociais, pronto pra levar a informação onde você estiver. E lá no Face a gente tem um grupo de apoio para tirar dúvida entre os inscritos. Então, gente, participe aí do Face junto com a gente, porque lá você vai gostar bastante desse grupo de apoio e você vai ficar por dentro de outras notícias também importantes. Quem ainda não é inscrito nesse canal, é importante se inscrever. O Alô NSS é um canal previdenciário, ele traz tudo o que é informação do mundo da previdência pra você ficar bem atualizado. E agora, vamos trazer a nossa charada do dia. A charada do dia de hoje foi enviado pelo Gerardo Tabosa, inscrito do canal, que sempre deixa sua charada aqui com a gente. Gerardo, tudo bem com você, meu amor? Eu espero que sim, viu? Obrigada aí pelo carinho, pela audiência, pela companhia, pelo envio da charada. O Gerardo sabe a importância da charada, porque charada não é só entretenimento, charada é qualidade de vida e já foi provado cientificamente que esse tipo de exercício ajuda a estimular a mente, prevenindo o mal de doenças mentais, como o próprio Alzheimer. Então, participo por você, pela sua saúde mental e bora lá. O que é o que é? O nome da casa é o nome do dono? O que será que o nome da casa é o nome do dono? Você sabe a resposta? Responde aí, já já vou trazer a resposta que o Gerardo deu pra gente. E não esqueça, deixa a sua charada. Quem sabe amanhã é a sua charada sendo selecionada aqui no canal. E a frase do dia pra iniciar a abertura desse mês incrível de fevereiro que nos espera para fevereiro, um bocado de folia, de alegria, de fantasia. Felicidade em cada passo e fé embelezando nossos dias. Amém, gente? Um beijo aí, um ótimo dia a todos. E eu aproveito pra reforçar que quem quiser sair das dívidas e não sabe nem por onde começar, eu deixei o link do curso do Planner da Riqueza, que é um curso do nosso canal do Alô NSS pra você aposentado e pensionista que quer sair das dívidas. O Planner da Riqueza, ele vai ensinar você através de videoaulas e com ferramentas a como sair das dívidas, a como se organizar financeiramente, a como economizar dinheiro, a como poupar dinheiro. É completo, gente. É uma transformação na sua vida financeira. E a gente sabe, porque a gente já fez o teste com mais de mil seguidores aqui do canal. E todos conseguiram resolver essa situação. Por isso que eu sei e eu afirmo que isso pode dar certo pra você, pela experiência, tá? É um curso desenvolvido por mim aqui no Alô NSS, exclusivo pra quem é aposentado. Porque a gente sabe a dor de vocês, a gente sabe que vocês ganham pouco, a gente sabe que vocês têm muito gasto com remédio. Então, por isso que é um curso de finanças voltado para vocês. Eu desafio você a comprar, começar a aplicar as técnicas. Você tem sete dias pra testar. Ah, dentro desses sete dias você viu que não é pra você, que não é nada aquilo que você esperava, que você não tá tendo resultado. Você pode pedir seu dinheiro de volta, que a gente nem te questiona. E a gente devolve seu dinheiro. Você não tem prejuízo nenhum, gente. É só conhecimento. Isso aqui é só pra te ajudar. Tem várias ferramentas e o link tá aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário, tá bom? Agora, vamos lá pras novidades de fevereiro, começando aqui com uma nova norma. Preste atenção que isso é importante, hein? Vamos lá? Que informação é poder, informação é dinheiro quando se trata de benefícios do governo, né? Gente, tem uma nova norma. Preste atenção aqui, todos vocês, que eu vou explicar pra cada um agora. Uma nova norma, tá? Que ela traz aqui prazos fixados para adequações nos sistemas de instituições de cartão de crédito consignado. O Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, ele publicou, editou uma instrução normativa, né? Primeiramente, e publicou, gente, no Diário Oficial da União, olha isso, prazos fixados para que as instituições financeiras ajustem os contratos de cartão de crédito consignado e passem a ofertar novos contratos nas mesmas condições previstas para o cartão consignado do benefício. A instrução normativa, ela altera a norma anterior do dia 27 de novembro de 2023 para estabelecer novos prazos. E olha só, né? Pra vocês verem o quanto que isso daqui é importante e é necessário. Segundo a norma, as instituições financeiras que ainda não têm implementado adequações necessárias em seu sistema do cartão de crédito terão prazo de 60 dias, sabe pra quê? Pra passar a ofertar os novos contratos de cartão de crédito consignado nas mesmas condições e vantagens previstas para o cartão consignado do benefício. Antes, esse prazo era de 30 dias. Pra vocês entenderem, agora, vocês que são aposentados, que são pensionistas, vocês têm dois cartões de crédito consignado. Um é o cartão RMC, que é o cartão reserva de margem consignável. É um cartão de crédito que vem com limite de até 1,6 vezes o seu salário. Por exemplo, quem ganha um salário mínimo, ganha um limite de 2 mil reais já. Olha isso, né? Às vezes você não consegue um cartão de crédito no mercado, mas você consegue aqui, pelo INSS, o cartão consignado por ter vínculo ao seu salário da reserva de margem de 5%. Ele vai reservar 5% do seu salário todos os meses, enquanto você tiver o cartão ativo. Isso não significa que ele vai descontar, ele reserva. O desconto só ocorre se você utilizar o cartão. Então, você solicitou o cartão, você solicitou o saque, por exemplo. Ele vai ali, se você não pagar a fatura no final do mês, quitar ela, ele vai descontar o 5% do seu salário até quitar essa fatura. Esse 5% é pra amortecer a dívida. Então, ele abate do saldo devedor, né? E aí, você quitou a dívida, zerou o desconto. Então, é uma reserva pra caso você não pagar a total da fatura, o banco sabe que tem a garantia de que 5% ele vai ter do seu salário enquanto tiver saldo devedor no cartão. Aí, você tem o cartão consignado benefício. Que o cartão consignado benefício é a mesma coisa. Só que a diferença é que ele tem um seguro de vida gratuito. E esse seguro de vida, ele te dá vários benefícios, como auxílio funeral, auxílio indenização por morte, pura invalidez. Dependendo do banco que você faz o cartão, você tem serviço de telemedicina, que é o serviço médico online. Você tem descontos em farmácias parceiras conveniadas com aquele cartão. Então, você começa a ter uma série de benefícios que o cartão RMC não dá, né? Porque ele não tem o seguro de vida vinculado. O cartão benefício, ele é igualzinho o cartão de crédito, né? Ele também tem ali o limite alto. Ele também reserva 5% do seu salário, caso você use. Ambos os cartões, você consegue fazer um saque de até 70% do valor do limite em conta. Desse saque, ele é parcelado. A diferença entre o cartão benefício e o RMC é que se você faz o saque do cartão, o cartão benefício, ele parcela automaticamente em 84 vezes a sua dívida. Então, por exemplo, você fez um saque de R$ 1.400,00, que é o saque de 70% do limite de quem ganhou o salário mínimo. Você sacou esse da R$ 1.477,00, se eu não me engano. Então, você sacou quase R$ 1.500,00 em conta, e você vai pagar 84 parcelas de R$ 49,60. É fixo, R$ 49,60 e 84 vezes. Ana, mas aí chegou a fatura, eu quitei. Aí, para o desconto. Mas se você não quitou, enquanto você não quita, ele vai abatendo essas 84 parcelas. O RMC, ele não tem essa parcela fixa, né? Ah, é 84 vezes. Não, ele vai descontando eternamente até que tá a dívida. Então, às vezes pode ultrapassar, às vezes pode ser um pouco menos. Então, agora, segundo a instrução normativa publicada aqui pelo INSS, que vocês estão vendo, os bancos terão até 60 dias para ofertar os novos contratos do cartão consignado nas mesmas condições, nas mesmas vantagens que são previstas para o cartão benefício. Entenderam? E aí, o que acontece? Além disso, essa instrução normativa, ela fixou em 180 dias o prazo para que as instituições financeiras ajustem todos os contratos de cartão de crédito consignado para adotar as mesmas condições e benefícios oferecidos no cartão de crédito consignado benefício. Implementando o saque parcelado, o parcelamento de compras no cartão de crédito consignado nas mesmas condições do cartão benefício. Então, você que tem cartão RMC, em até 180 dias, em até 180 dias, o banco onde você tem o cartão tem o prazo para poder recalcular o seu contrato para fazer o seu contrato ficar parcelado em parcela fixa com data início e data fim em valor menor. E ainda, né, eles reajustando o seu contrato, eles vão ter que colocar aí para você algumas garantias, algumas seguranças, igual o cartão benefício. Vão comentando aí o que vocês acharam dessa mudança. Quem é BPC Loas, hoje o BPC só tem o cartão de reserva de margem consignado. O BPC não tem o cartão benefício, então todo mundo vai virar cartão benefício. Todo mundo vai ter acesso ao seguro de vida, quem é do BPC. Todo mundo vai ter direito a essas mesmas vantagens. Não é ótimo, gente? Não é excelente? Gente, vão comentando aí o que vocês acharam. E quem ainda não contratou o seu cartão de crédito consignado, chama a nossa equipe que a gente digita a proposta para você, tá, gente? Como eu falei, o cartão, a gente estava digitando pelo Banco Pan, né? O cartão, ele não tem anuidade. Esse cartão, pelo Banco Pan, ele não tem nenhuma tarifa que cobra de você. Ele só cobra os 15 reais da primeira emissão, que vem na sua primeira fatura, tá? Para você pagar. Só. Mas ele não cobra nada mensal, nada de você, com base nisso. Ele é um cartão sem anuidade, é um cartão bandeira Visa, bandeira Visa aceita em quase todos os comércios de todo o Brasil. Ele é um cartão internacional aceita para compras fora do Brasil. Ele é um cartão que já vem com limite alto, como eu falei, de até 1,6 vezes o seu salário. Ele é um cartão que tem os juros mais baixos da sua dívida. Por quê? Porque os juros do cartão consignado está 2,61 ao mês, é quase 10 vezes menos um cartão de crédito convencional. Então, ele tem aí as suas vantagens, né? Então, quem precisar contratar, chama a nossa equipe, envia os documentos, RG, CPF, comprovando endereço, dados bancários. Nossa equipe vai consultar se você tem a margem disponível, né? Se sua margem já não está reservada para o cartão, porque às vezes você já contratou o cartão e nem sabe. Por isso que eu falo para tomar cuidado com venda casada. Por isso que eu falo que se você tem interesse em contratar um empréstimo, chamar a nossa equipe, porque assim você não é enganado, né? E aí a nossa equipe vai verificar tudo. Se você tiver disponibilidade da margem, ela vai solicitar o cartão. O banco vai fazer a análise dele, ele aprovando. A nossa equipe vai te orientando durante todo o processo. Se você solicitar o saque do cartão, a equipe acompanha até o valor do saque cair na conta. Se você quiser o cartão sem saque, a equipe encerra a partir do momento que o banco emite o cartão. E aí depois você vai acompanhando com o banco, através do aplicativo do banco, que a equipe vai orientar o andamento até o cartão chegar na sua casa. Então é isso, quem precisar chama. Lembrando que o nosso serviço, gente, de intermediação bancária é 100% gratuito, 100% seguro, 100% online. Então cuidado com os golpistas aí no mercado, que está cheio de golpista aplicando golpe nos beneficiários. Se você quer contratar com segurança, é chamar a nossa equipe. Agora vamos falar de menos 40%. O uso do aplicativo CNH digital permite pagamento de multas com 40% de desconto no aplicativo. A versão virtual da Carteira Nacional de Habilitação, gente, ela possui benefícios como emissão de documentos do veículo sem a necessidade de deslocamento físico e descontos em multas, além da facilidade de usar onde estiver, porque fica salvo no aplicativo CNH. Vamos ver como que é a CNH digital? Olha a cara dela aqui, ó, bonitinha, né? Ela vem em três folhas. A primeira é onde vem sua foto, seus dados, como nome, CPF, data de nascimento, filiação, né? A data de validade. Aí ela tem a parte de trás, que é onde vem aqui a assinatura, a data de emissão, né? Ela vem aqui alguns códigos. E a terceira folha é onde vem o QR Code, que com o QR Code, quando você aponta a câmera do celular para ela, ele puxa as informações de validade da sua CNH digital. E os condutores de veículos podem utilizar a Carteira Nacional de Habilitação CNH de forma virtual. O documento eletrônico possui a mesma funcionalidade legal do físico e pode ser acessado pelo celular, porque às vezes você esqueceu a sua carteira em casa. Lembra que era multa? Era uma BO você esquecer a carteira em casa, né? Com a versão do documento online, ela proporciona até 40% de desconto em multas. Avisos de vencimento do exame toxicológico, emissão de documentos oficiais do veículo, sem a necessidade de deslocamento físico à sede. De acordo com o Departamento Estadual do Trânsito, aqui no caso do Amapá, a obtenção do documento online aumenta a praticidade, reduz fraudes e golpes, e o órgão repassa dicas aos condutores de como obter o aplicativo e acessar os benefícios. De acordo com o Departamento Estadual, você pode acessar através do Carteira Digital de Trânsito na loja de aplicativo do celular, você vai instalar o aplicativo no seu celular, você vai fazer o login usando a conta do GOV, é a mesma conta que você acessa o INSS, é o seu CPF e a senha do GOV. Você vai abrir o aplicativo, você vai escanear o QR Code no verso da sua CNH física, você vai inserir seus dados, vai criar uma senha de quatro dígitos. Após esses passos, o documento digital é gerado e o solicitante terá acesso aos benefícios. Aí você acessa a aba do condutor. Na aba do condutor, a CNH virtual está disponível junto ao cadastro positivo de condutores. Nesse segmento, o motorista que não teve multa nos últimos 12 meses, pode obter benefícios fiscais ou tarifários e também é possível consultar a validade dos exames toxicológicos. Versão virtual da Carteira Nacional de Habilitação possui benefícios como emissão de documentos do veículo sem necessidade de deslocamento físico, descontos e multas e muito mais. Então, acessem que eu sei que vocês irão gostar e bastante. Quem já baixou a sua, comenta aí para mim. Olha só, pessoal, não grite, melhore seus argumentos. A charge do dia, ela nos mostra aí a Mona Lisa, dando um conselho para o quadro do grito, que é para ele melhorar os argumentos. O que nos lembra que a agressividade, gente, nunca é a forma mais inteligente de lidar com o problema, né? Então, você quer lidar com o problema de forma inteligente? É você substituir os gritos, os berros, os xingamentos por argumentos melhores que convencem qualquer pessoa. Que tal trabalhar os argumentos, né? Isso é uma forma de protesto, né, gente? Esse caso nos lembra o caso que teve esses dias que jogaram alimento no quadro da Mona Lisa como forma de protesto. Eu quero saber aí de vocês, né? Vocês acham que a agressão é a melhor forma de se resolver algum problema? A gente está achando a sociedade tão agressiva nesses últimos tempos, né? É algo bem preocupante. Vão comentando aí pra mim. Vão comentando que eu quero saber o que vocês acham em relação a tudo isso. Enquanto vocês comentam, gente, eu vou trazer aqui outras novidades, outras informações aqui pra vocês que também são importantes. Enquanto vocês comentam aí, gente, eu vou trazer aqui os pagamentos do mês de janeiro que estão sendo liberados, né? Então, os benefícios até um salário mínimo, começou dia 25 de janeiro e hoje, dia 1º de fevereiro, nessa quinta-feira, o NIS final 6 está com seu pagamento em conta, já com seu salário atualizado em R$1.412,00, certo? Já você aí que é NIS final 7, amanhã, calma aí que sua vez está chegando. E o NIS 890 vão receber entre segunda, terça e quarta que vem, que é dia 5, 6 e 7 de fevereiro, de acordo com o final do NIS, tá bom? Já você que ganha acima de um salário mínimo, hoje eu falei que fevereiro é o mês onde tudo começa a acontecer, onde as coisas começam a realmente, né, serem concretizadas. E começou, né? O pessoal que ganha acima de um salário mínimo hoje estão aí também começando a ter os seus pagamentos em conta. E hoje recebe, né, os beneficiários do NIS final 1 e 6 estão recebendo hoje, amanhã o NIS 2 e 7, segunda NIS 3 e 8, terça NIS 4 e 9, quarta NIS 5 e 0. Concluindo aí o calendário de pagamento para os beneficiários também que recebem acima do salário mínimo. Então hoje começou os pagamentos, gente. Vão comentando aí se o pagamento de vocês aparece certinho na conta, se vocês tiveram algum problema ou não com esse pagamento desse mês. Vão comentando porque quando vocês comentam é que a gente sabe se está tudo certo ou não para conseguir, inclusive, te ajudar, né? Então vão comentando enquanto vocês comentam, eu vou trazendo aqui as outras informações. Começando que eu quero falar com quem precisa de empréstimo consignado. Tem alguém aí precisando de dinheiro na mão? Você aposentado, você pensionista, você beneficiário do INSS que precisa de empréstimo consignado, eu tenho aqui uma ajuda para você, né? Eu posso te ajudar. Por quê? Porque o Alô INSS, ele faz toda a intermediação bancária gratuita para que você, beneficiário do INSS, possa ter o seu empréstimo em segurança. Para você não cair em golpe, para você não ser enganado, igual infelizmente muita gente está sendo. Então se você quer contratar o empréstimo consignado em segurança, chama a nossa equipe que a gente vai ajudar você. A gente vai intermediar a sua proposta no banco para que você tenha o empréstimo em segurança com o Alô INSS, a equipe do Alô INSS intermediando tudo. Eu quero ver quem é que vai passar a perna em você, quem é que vai fazer venda casada, quem é que vai te aplicar golpe com a equipe do Alô INSS acompanhando. Não tem como, tá? É um serviço 100% gratuito, 100% seguro, 100% online. Então se você quer contratar, chama a nossa equipe que a gente vai te ajudar. Agora eu quero falar a respeito de dinheiro esquecido, preste atenção aí você aposentado e pensionista, que a gente já começa fevereiro com notícia bomba, com notícia boa, com falando de dinheiro no banco para você, né? A chegada do novo ano não traz apenas novos desafios. A chegada de um novo mês também não traz apenas novos desafios. Ela traz também a chance de aumentar o quê? Os nossos ganhos, né gente? Ou seja, olha só que coisa boa para vocês entenderem aqui junto comigo, tá? Agora, com a chegada desse mês de fevereiro, o Banco Central atualizou o sistema dos valores a receber. E junto com ele vem a informação de que ainda tem muita grana parada. Muita gente continua sem saber que tem esse tanto de grana esperando por vocês. E a gente está aqui para poder fazer você ter esse conhecimento, para você consultar, para você ver se você é um dos beneficiários que vai ter essa grana na mão ou não, né? E muita gente nem sabia que existe esse sistema dos valores a receber para poder consultar, para poder enxergar aí se tem algum valor ou não. E aí o Alô NSS está aqui para ajudar você a ter essa informação, né? E a gente vem trazendo esse conteúdo, trazendo essas informações para vocês beneficiários. E olha só, o segundo Banco Central tem mais de 7 bilhões ainda esquecido em contas inativas de bancos e instituições financeiras. Nós estamos falando de muita grana, gente. Isso daqui não é pouca grana, não. Então, nós estamos falando aqui de você ter um valor aí, às vezes de 10 reais, às vezes de 50 reais, às vezes de 100 reais, às vezes de mil reais esperando você. E às vezes se não está no seu CPF, pode estar no CPF de alguém falecido na qual você é herdeiro. O que muita gente não sabe e que o Banco Central divulgou é que mais de 40 milhões de brasileiros ainda possuem uma oportunidade significativa de valores. 40 milhões de brasileiros. Estamos falando de muita gente, tá? E quantidade significativa é quantidade significativa, tá? Muita gente é falecido. Segundo aqui o Banco Central, mais de 2 milhões de CPF que tem esses valores significativos, vem de pessoas que estão como falecidas. E aí o que acontece? O herdeiro, ele não sabe. A esposa, o esposo, né? Do falecido, o filho, o neto. Ele não sabe que dá para ele consultar do falecido. Ele consulta só o CPF dele. Aí ele vê que o CPF dele não tem nada. Ele fala, ah, não tem nada aqui no meu CPF. Então, ou só tem um valor muito baixinho, né? 10 reais ou 20 centavos, né? Como muita gente já falou. A Ana no meu tinha 10 centavos, 15 centavos. Aí a pessoa nem se atenta que ela pode ter um valor esquecido de um falecido na qual ela é herdeiro. Ela não consulta. E aí aquele valor está lá parado esperando você consultar, esperando você ter esse conhecimento para você resgatar, gente. Por isso que o LNSS está aqui intermediando, fazendo essa divulgação para vocês. Consultem se o valor do falecido está disponível de alguém que faleceu da sua casa, da sua família, seu esposo, sua esposa, filho, filha, neto. Alguém que você é herdeiro. Legal. E veja, porque se tiver você pode resgatar em nome dessa pessoa, tá? Para consultar, o único site oficial seguro do governo para isso é o do Banco Central do Brasil, tá? Que você vai consultar lá. Consulta valores a receber. Ele é valores a receber. Tudo junto. .bcb, de Banco Central do Brasil, .gov.br. Por causa da parceria com o governo. Qualquer outro site diferente disso, você já sabe que é golpe. Então, não clica, tá? Para você não ter aí o risco dos seus dados serem vazados ou roubados porque você clicou em site falso. Então, está claro. Se você viu esse site que eu estou falando, é o site oficial, é 100% seguro. Aí você pode confiar. Tudo bem? Esteja atenta às oportunidades disponíveis e não deixe de explorar as fontes de receita que podem transformar seu 2024 financeiramente. Portanto, acesse o site do Banco Central. Consulta os valores a receber. Descubra se você é um dos milhões de brasileiros com dinheiro esquecido. A espera de resgate. A sorte pode sorrir para você nesse novo ano. Comenta aí para mim se você já foi um dos beneficiários que pesquisou valores a receber. Comenta aí. E como o Banco Central atualiza isso aqui todo mês, às vezes você consultou ano passado. Esse ano atualizou e aí não tinha ano passado, mas agora esse ano tem. Então, consulta. Vai que você tem algum valor que não estava aparecendo ainda e agora já está, gente. Então, é importante vocês consultarem para vocês terem sempre acesso à melhor informação. Tudo bem? Enquanto vocês aí vão consultando e tal, eu vou trazendo aqui para vocês sobre o Projeto Lei 4434 de 2008. Uma análise importante ocorreu aqui, né? Porque acontece que a Câmara dos Deputados tem um Projeto Lei em Andamento, que inclusive já foi aprovado pelo Senado. Que é o Projeto Lei 4434 de 2008, que cria um índice de correção previdenciária. E isso daqui é uma notícia bomba, porque como o governo foi duramente criticado por causa do reajuste salarial. E a partir de hoje, dia 1º de fevereiro, Câmaras, Senados, Deputados, Ministros do STF, o próprio Presidente Lula. Todos eles, juntinhos, vão ter aí um aumento salarial, pessoal, de quase 3 mil reais. Fora o aumento dos benefícios, isso gerou uma repercussão negativa. Então, eles estão voltando de férias e isso daqui pode voltar a tramitar. Olha que importante, né? Isso daqui pode dar muito certo, porque ele pede um novo índice de reajuste para os beneficiários da Previdência Social. Principalmente para aqueles beneficiários da Previdência que ganham valores acima do salário mínimo. Que foram os mais lesados que tiveram esse ano com esse reajuste mísero que o governo deu. E aí a gente percebe tudo isso, né? A gente percebe que, infelizmente, muita gente saiu lesada. Muita gente, infelizmente, ganhou um aumento quase nada. Tem gente que é igual falou, né? Tem gente que falou, nossa, Ana, mas eu nem aumento eu tive. Por quê? Porque foi tão pouquinho, às vezes de 8 reais só, porque recebeu benefício no meio do ano passado para cá. Então, a diferença foi proporcional e como o aumento já foi pouco, não recebeu quase nada. Então, isso daqui, gente, pode fazer uma virada de chave tão grande na vida de vocês. Isso aqui pode mudar tanto a vida de vocês. E a gente gosta de trazer isso daqui para mostrar para vocês os projetos que estão em andamento, né? Na prática, ele pede para que o reajuste do aposentado que ganha acima do salário mínimo seja igual a quem ganha o salário mínimo. Então, o salário mínimo teve aí o reajuste de quase 7%. Então, esse deveria ter sido o reajuste esse ano de quem ganha acima do mínimo. E não só esses 3,71% que foi praticamente metade do que quem ganha o salário mínimo teve. Então, é isso que a proposta estabelece. Ela estabelece uma regra, inclusive, de transição de 5 anos até que a proporção entre benefício e valor mínimo seja totalmente recuperada. O índice, então, que seria individual, passaria a ser usado para cálculo dos reajustes por toda a vida do segurado. Esse projeto de lei já foi aprovado, né? Como eu disse para vocês, no Senado. Ele está pronto para pauta no plenário da Câmara. Só falta isso. A Câmara aprovou no plenário e já vai para a sanção do Lula direto. Então, existe uma grande chance, se prepara para essa notícia bomba, que existe uma grande chance do Lula já aprovar isso daqui, gente. Por quê? Agora em fevereiro. Porque ele não tem que passar por cada uma das comissões. Ele está no plenário direto. Está só esperando o plenário votar. E o plenário sentiu, porque esse ano de eleição municipal, todo mundo sentiu que o povo está bem desanimado. E o governo do PT pode perder muita candidatura nesse ano de eleição municipal. Então, eu acredito muito que possa vir uma diferença salarial ainda esse ano de novo para vocês. Escreve aí o que eu estou falando e vamos cobrar para que aconteça, né? Gente, agora a resposta da charada do dia, o que é o que é? O nome da casa é o nome do dono? Resposta é o cupom, gente! É o cupom! Muito bom dia a todos e para você também, né, Gerardo? Obrigada aí pela colaboração. Obrigada pelo envio da charada. Comenta se você acertou, se você errou. Esse foi o boletim de hoje. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar o vídeo. Um beijo grande, fiquem com Deus e até logo!